Uma das coisas mais legais que existem na franquia Pokémon é como o design dos monstrinhos é trabalhado para contar uma história. A lore por trás de cada Pokémon acaba justificando muito sua tipagem, natureza e aspectos únicos de cada um. Mas existem aqueles Pokémon que facilmente poderíamos colocar um tipo diferente neles, graças ao seu visual. Por exemplo, Godra poderia facilmente ser dragão e água. Pônita de Galá poderia ser do tipo fada. Flogers também poderia ter um tipo secundário, sendo planta. Groudon poderia ser fogo e terra. Suicune tem muita aparência de um Pokémon do tipo gelo e água. Com o Fade e a Lola, ele poderia ser facilmente fada e grama. Assim como o Lycanroc Midnight, que você olha pra ele e facilmente você daria Rock Dark. Enfim, vários Pokémons poderiam ter tipos secundários diferentes. Eu quero que você comente qual você colocaria com a tipagem secundária apenas pelo seu visual.